Oi, amores! Hoje o review é como tirar pedacinhos da base. Pode ser utilizado uma régua, porém a gente tem que fazer muito esforço. Como vocês podem observar, a gente esfrega, esfrega, esfrega e é difícil de sair. Então vamos lá! A espátula da Silhouette, que esses dias estava em promoção, eu postei para vocês, ela é excelente para isso. Como vocês podem observar, não tem força. É só empurrar que as micropartículas que ficam na base saem facilmente. Olha que praticidade! Isso agiliza muito o nosso tempo e ajuda a deixar nossa base limpinha bem rápida. E ela ajuda também para tirar os nossos projetos da base de corte. Ela é bem útil, tá? Então aqui na Luna Lembranças, no curso de Silhouette, a gente super recomenda. Beijão, até mais! E aí E aí